Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Carvalho, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como é simples você criar conteúdo em vídeo para suas redes sociais sem precisar instalar nenhum software aí no seu computador, ou seja, fazer tudo online. Esse vídeo que você está assistindo aqui embaixo, eu vou colocar em tela cheia daqui a pouquinho, eu acabei de editar através do InVideo, onde eu tive acesso a vários filtros, milhares de templates, todos eles muito bem produzidos por sinal, e que se encaixam aí em qualquer segmento, isso sem contar trilhas sonoras, overlays, outros efeitos e transições também que o InVideo oferece, e eu vou dar um spoiler aqui, que tem cupom de desconto de 25%, então fica comigo até o fim desse vídeo, tá bom? Primeiro roda esse vídeo que eu acabei de fazer aí, e depois a vinheta do canal, eu quero mostrar para você como é tranquilo você editar e produzir um vídeo como esse. Bom, vocês acabaram de ver aí esse vídeo que eu acabei de editar, utilizando o InVideo, e para você acessar a plataforma é muito simples, você vai clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição para entrar no InVideo.io, e eu gostaria de pedir para você entrar realmente nesse link que está na descrição, pois é muito importante para que eu consiga contabilizar quantas pessoas clicaram, quantas pessoas se inscreveram e tal, e isso é muito importante para mim, e muito importante aqui para o canal, tá bom? Então clica no link aqui de baixo, e você vai acessar o InVideo.io. Então essa aqui é a interface do InVideo, do site do InVideo, e logo de cara aqui ele vai pedir para você se inscrever gratuitamente. Então a gente vai vir aqui nesse botãozinho verde e se inscrever, beleza? Então vamos lá pessoal, aqui eu consigo já navegar pelos templates, e uma coisa legal é que você pode favoritar também templates, se você estiver navegando por aqui e quiser salvar templates para você talvez trabalhar uma outra hora, você favorita aqui através desse coraçãozinho, e ele vai cair aqui nos seus favoritos, você clica e ele vai estar lá, tá bom? Vamos procurar aqui por food, comida, e vamos ver o que aparece de template. Olha só a quantidade, 368 templates diferentes relacionados à comida. Então olha só que legal, para quem tem restaurante, para quem trabalha com clientes que tem um restaurante, olha a quantidade de template, quantidade de oportunidades que você tem, diferentes de fazer um vídeo legal. Vamos ver esse aqui. Lembrando que as imagens que aparecem nos templates também são todas licenciadas, tá? Você não vai ter problema com licenciamento de imagens aí, e você consegue usar tranquilo. Então olha só que legal esse. E aí eu consigo fazer nos três formatos, olha só. Vamos clicar nesse aqui e usar esse template. Clicando aqui em Use This Template, eu vou abrir essa interface para poder editar esse template, e aí sim fazer o meu vídeo, beleza? Esse template aqui é um top 3 de comidas, certo? Então a gente tem a abertura, três cenas aqui, e o encerramento. Então olha só que massa. Vamos clicar nessa primeira cena, e aí aqui eu consigo trocar o texto, consigo trocar a imagem, e fazer várias alterações aqui. Assim como na cena 2 também, na cena 3 também, etc. E aqui a gente vê que a imagem que está sendo usada aqui atrás, ela é premium. Então se você está na versão gratuita, por exemplo, você não vai conseguir usar essa imagem. Então ó, Upload Logo, aqui eu consigo trocar o meu logo. Então eu vou trocar aqui o meu logo, vamos lá. Clico em Upload Logo e vou colocar esse hambúrguer aqui. Ele vai automaticamente substituir esse logo pelo logozinho do hambúrguer aqui. E aí eu consigo trabalhar com ele aqui do lado direito, e posso também mudar de lugar se eu quiser. Para eu mudar o texto, eu só clico aqui também no texto e mudo. Então, top 3. Vamos supor que seja um vídeo para um restaurante, cliente, viu? Então eu vou colocar aqui, top 3, comidas do dia, pratos, executivos. Então, se eu vier aqui com a agulhinha no começo e der o play, já vai mostrar como está ficando esse template. E aí ele já vem com as transições todas. Se eu quiser mudar a transição, é só eu clicar aqui no meio e mudar a transição. E aí eu posso mudar o que eu quiser aqui nesse template. E aí depois que eu terminar isso, é só eu vir aqui em Download e Share e poder compartilhar na plataforma que eu quiser. Lembrando que aqui do lado, a gente tem os uploads, que eu posso subir imagens, por exemplo, das comidas que eu tenho aqui no meu restaurante, para colocar nesse template. Então, se eu tiver uma foto de um prato de comida do meu restaurante, por exemplo, e quiser colocar nesse template, eu vou vir aqui em Upload Mídia e vou colocar aqui a imagem desse prato. Então, eu não preciso necessariamente usar as imagens que estão nesse template. Eu posso utilizar as imagens que eu tiver, as imagens que eu fiz, por exemplo, e usar nesse template. Vai ficar muito mais original, por exemplo. Então, imagina, se você tem um cliente que tem um restaurante, você precisa divulgar aí os pratos do dia dele. Olha só que facilidade que você tem, é só trocar a imagem e trocar, é claro, o que tiver escrito aqui. Tem uma coisa muito importante, e uma ferramenta muito legal do NVIDIA, que é o Brand Palette. Nada mais é do que você configurar o NVIDIA para identificar as cores do seu logotipo para aplicar nos templates que você fizer. Então, aqui no meu caso, eu já configurei com as cores do meu logo, preto, vermelho, branco e o verdinho. E se eu clicar aqui em aplicar, ele vai aplicar as cores do meu logo nesse template. Então, olha só que massa, como esse template já ficou mais a cara do meu negócio, quando eu coloco esse Brand Palette, que ele identifica as cores do meu logo e aplica no meu vídeo. Então, olha só que facilidade bacana, quanto você vai economizar de tempo, de ter que ficar trocando várias cores, sendo que você pode configurar tudo isso antes e em todos os templates você já ter as cores do seu logo no seu vídeo. Aí eu posso trocar também a trilha sonora, posso vir aqui em Music e escolher as trilhas. Olha só quantas trilhas a gente tem aqui disponíveis, todas elas licenciadas também para você usar. Lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aqui é online. Eu não precisei instalar nada no meu computador, instalar nenhum software. É tudo feito online dentro do site do InVideo. E uma coisa bacana da gente lembrar também aqui sobre o InVideo é que a interface aqui para você editar esses templates, ela tem tudo que um programa também oferece, que é uma timeline, onde você consegue navegar pelo vídeo, tem as tracks de áudio e vídeo que você pode trabalhar aqui através das layers. E aqui do lado os efeitos, as trilhas, as imagens, para você fazer o upload também das suas imagens. Toda essa interface é muito simples de você trabalhar e muito completa também. Vamos abrir um outro template rapidinho aqui. Vamos procurar aqui por Fashion. Vamos ver aí para quem tem loja, por exemplo, de roupa, etc. Vamos ver o que aparece aqui, 223 templates relacionados à moda. Então para quem tem loja de roupa, para quem trabalha com clientes que tem loja de roupa, vamos entrar aqui também em um templatezinho para a gente ver o que ele nos oferece. Olha só. Então aqui a gente poderia colocar o nome da coleção. E aqui a gente começar a mostrar essas roupas e esses produtos. Então aqui a gente vai ver o nome da coleção. Se você quiser mais tutoriais, tutoriais mais completos aqui sobre o InVideo, sobre como fazer um vídeo mais aprofundado aqui no InVideo, comenta aqui embaixo. Aí, Matheus, quero mais tutoriais de InVideo. Deixe seu comentário que ele é muito importante para mim também, tá bom? Galera, quero mostrar aqui mais uma facilidade aqui do InVideo, que é a transformação de texto em vídeo. Isso é muito legal para quem quer apresentar alguma coisa em uma reunião, por exemplo, substituir aquele PowerPointzão feio por um vídeo muito mais legal. Então, vídeo de fim de ano, vídeo de agradecimento. Então, vamos pegar um templatezinho para a gente transformar ele em vídeo. Vamos pegar esse aqui de Business. E suponhamos que a gente vá usar ele em uma reunião, por exemplo, para apresentar alguma coisa para um cliente. Então, eu vou clicar aqui em Use This Template. Vou usar ele em 16x9 mesmo. E vamos lá. Apresentação. Esse vai ser o título desse meu vídeo. E aqui eu coloco o texto e o corpo do vídeo. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos supor que esse seja o texto que eu preciso transformar em vídeo. E é só eu clicar aqui em Next. E o InVideo automaticamente vai criar um templatezinho com esse texto. Vai transformar ele em vídeo. E aí a gente pode modificar as imagens, modificar o tamanho do texto, a fonte e tudo mais para deixar com a cara desse nosso cliente para a gente apresentar nessa reunião. Então, aqui tem todas as telas que ele me deu, que ele transformou em vídeo e que eu preciso editar para deixar com a cara do meu cliente. Ou exportar assim mesmo, se eu quiser. Então, essa é uma ferramenta muito útil do InVideo. Aproveite, porque, como eu disse, o preço é muito barato pelas licenças aqui que você encontra do InVideo, pelas facilidades, a quantidade de template que ele te oferece. Por ferramentas como essa de transformar texto em vídeo, por exemplo. E é ainda mais barato, porque tem cupom de desconto 25% com o cupom que está aparecendo aqui embaixo, MATEUS25. Na hora de você comprar a licença, você usa esse cupom. Beleza? Para fechar também, eu queria mostrar para vocês que tem como fazer um vídeo do zero. Se a gente vir aqui em Black Canvas, você consegue escolher o formato do seu vídeo. Vamos fazer ele quadrado aqui. E vir aqui em Make a Video. E aí você consegue fazer utilizando a imagem que você procurar aqui, o texto que você quiser criar. E começa a fazer um vídeo do zero. Beleza? Eu quero passar aqui os planos. É claro que tem o plano gratuito e o plano business e o ilimitado, tá bom? E você tem a opção de também fazer isso de forma mensal ou anual. E aí se você comparar aqui o mensal com o anual, cai praticamente 50% aí do valor. Então, pensa direitinho. E é claro que cada plano desse aqui vai ter as suas diversas possibilidades. Plano gratuito para você testar o InVideo aqui é muito legal. Mas a partir do plano business, por exemplo, você já tem vários recursos e recursos muito legais. E sem contar que a partir também do business você ganha a licença do Filme R, que é um aplicativo de edição de vídeo para celular. Então, na minha humilde opinião, é um valor baixíssimo, perto das opções e as inúmeras possibilidades que você tem de templates, de trilhas. E se esses planos já são baratos, eles vão ficar ainda mais, porque tem cupom de desconto de 25%. Aqui, ó, o cupom que está aparecendo aqui na tela, MATEUS25. Na hora de você comprar o plano aqui, você coloca esse cupom e vai deixar o que já é barato ainda mais barato. Bom, espero que você tenha curtido e entendido o quanto uma plataforma como o InVideo é essencial, importantíssimo no seu workflow para otimizar o seu tempo e otimizar o seu dinheiro também com tanta opção e com tanta facilidade na hora de editar o seu vídeo. Se você é videomaker e tem necessidade de fazer vídeos rápidos e de qualidade para os seus clientes, a dica foi dada. Se você conhece alguém que tem o seu próprio negócio e gosta de editar os seus próprios vídeos, indica o InVideo e também esse vídeo aqui para ela, porque tem cupom de 25% de desconto. esse cupom que está aqui na tela e o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar ligado sempre quando eu postar conteúdo novo por aqui, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo.